Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, a cerejeira que nós fomos atrás, que estamos há três anos procurando e que a gente gravou, inclusive, vídeo exclusivo, card aqui, mas olha só no final, estar aqui no canal, virando o nosso lindo Bonsai Sakura. Sim, o Paulinha não está empolgado, o Paulinha está aqui dormindo. Inclusive, eu acho que ele está dormindo em cima da minha querida. Então, etiqueta para mostrar para vocês o que a gente conseguiu um tempinho atrás por R$120,00, que é um preço módico, para uma planta que literalmente chega lá no teto. Eu comecei de cabeça para baixo porque eu estava pensando assim, Jesus, como cresceu. É grande, né? Cereja japonesa, roda, rosa, prunus, kanurata, como é que fala isso aqui mesmo? Deixa eu olhar aqui para o meu roteiro, deixa eu colar a gente, porque o nome é diferente, campanulata. Sim, prunus, campanulata. São as cerejeiras todas, são os gêneros prunus. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam, contar um pouquinho de história para vocês antes de a gente começar a cuidar desta maravilha. Para começo de conversa, para quem não acompanha as nossas fotos do Instagram e no Facebook, olha como ela estava linda e florida. Maravilhosa, maravilhosa. Linda do coração. E é por isso que eu esperei as flores caírem, para definitivamente começar a fazer o nosso bonsaizinho. Eu aprecio a beleza nas nossas plantinhas, então a gente estava bonita demais para cortar elas lá. Já tem até uns frutinhos, depois eu mostro para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui é um frutinho já. Mas não se preocupem, que esses frutinhos não são de comer. Mas então, vamos lá um pouquinho de história. Por que a gente fala bonsai sakura? O que é sakura? É japonês para cerejeira? Não. Sakura ou Sakura é aquela época que a gente vê notícias, inclusive na TV, de quando todas as cerejeiras florescem. Blossom. Cheio de flor. Lindo de morrer. Onde todos os casaisinhos jovens japoneses e até os mais velhos ficam lá bonitinhos no parque, olhando a maravilha das cerejeiras. Isso começou lá no período Nara, 710 a 794. Ou seja, dá para quase dizer que antes de Cristo, mas é há mais de um milênio. É uma tradição literalmente milenar apreciar a beleza da floração das cerejeiras japonesas. E é por isso que elas não param de se espalhar, né gente? Inclusive, no Brasil, aqui com a gente, elas são definitivamente muito lindas. Eu vou botar aqui algumas fotinhos da temporada de Blossom, quando floresce todas as cerejeiras no Japão. E a Sakura está à disposição de todos para apreciar a beleza. Geralmente, essa época é na saída do inverno. Eu comprei esta nossa modinha faz um mês, mais ou menos, quando eu subi o vídeo do canal da busca dela. E ela estava já florescendo. Ficou umas três semanas floridas. E da semana passada para cá, caíram todos os restos das últimas flores. E é por isso que agora a gente vai partir para a Taki. Picar ela toda e fazer o nosso lindo bonsai. Lindo bonsai, entre aspas. Fazer um bonsai da cerejeira japonesa de verdade requer muita calma e paciência. Ela é uma árvore difícil. Os galhos secam. Se você quer apreciar a beleza dela, então a época de poda é diferenciada. Porque se você podar ela, quando você quer que brote os galhos, não vai ter galho para fazer flor, né? Então, para quem, inclusive, quer conhecer mais sobre poda, eu vou deixar aqui no link da descrição e até o card aqui em cima do vídeo que a gente fez especificamente sobre isso. Porque existem épocas corretas para se podar cada tipo de planta. E para o nosso caso, a gente esperou a época passar. Não é a época correta. Porque como a gente quer fazer para bonito, gente, tem uma época determinada. E aí que está. A determinada é depois das flores. Porque senão a gente perde a graça, gente. Eu vou cortar as flores e não ver as flores. Que graça que tem daí fazer um bonsai para ver as flores e não ver as flores. Então, a gente vai podar ela agora. Antes da primavera. Mas já cheia de flores, folhas. Se eu quisesse podar ela para que definitivamente ela crescesse bem essas brotos todos, teria que ter podado antes, né? Mas, como eu disse, apreciemos a beleza das plantinhas e agora vamos partir para o ataque. Mas antes disso, eu quero trazer duas informações importantes para vocês. Porque se vocês estão nos acompanhando há bastante tempo, devem ter visto que a gente fez um outro vídeo de bonsai Sakura. Mas uma cerejeira bem diferente. Em que a folha, inclusive, não é assim. Áspera é mais lisinha. Sim, que é a cereja comestível. A cereja Prunus Avium. Que é a que a gente naturalmente encontra em Gardens. No nosso caso, a gente encontrou em uma loja de pet shop. Porque vende bonsaizinho, sabe? Que é pequenininho. E a gente está cultivando também para fazer bonsai. Também dá, gente. Ela é mais fácil de cultivar. Ela perde poucos galhos, tá? Diferente das cerejeiras japonesas, ela é mais simples, o cuidado. Não é tão bonita a floração. Então, né? Tem um trade-off aí. Tem um positivo e negativo. As cerejeiras japonesas, geralmente, são a Campanulata e a Cerulata. As mais comuns, tá? Mas tem mais de 600 espécies diferentes de cereja, gente. Tem cereja do mato, que é confundida com o pêssego do mato também. São muitas e muitas diferentes espécies de cerejeira. E agora nós vamos partir para o nosso transplante. Vamos tirar essa mudinha daqui. Passar para aquele baldezão vazão ali gigante. E cuidado, Scooby, enquanto dorme. Oi, Scooby. Tudo bem, meu filho? Bora lá? Antes de mais nada, para quem não viu o vídeo de quando a gente buscou e escolheu essa, dentre outras mudas, eu vou explicar o porquê que eu escolhi esta. Além de estar grande, que a gente vai aproveitar para escutar o Scooby tomando água. É Scooby. Scoobizão. Cão grandão fazendo uma runça no meu vídeo. Que isso? Eu quero dar oi. Diz oi para o pessoal. Tá bom, beijo. Beijo, querido. Beijo, beijo. Fofo do coração. Voltando a explicação, por que a gente escolheu essa aqui? Por causa do nebari. O que é nebari? Para quem não entende muito de estar chegando pela primeira vez aqui, nebari é como os bonsaístas chamam as raízes. Sim. Porque para isso aqui parecer uma árvore de verdade, é importante que você veja as raízes como se fosse uma árvore de verdade, né? Só que de uma maneira pequenininha. Então, eu escolhi ela porque ela já tinha várias raízes grossas à vista. E agora, quando a gente tirar ela deste torrão saco, a gente vai ver o que mais tem aqui embaixo. Por que escolher a cerejeira? Porque ela é linda e maravilhosa. Olha aqui como ela estava. Eu vou falar de novo das flores, gente. Elas são maravilhosas. Para ter uma ideia, a flor da cerejeira significa beleza feminina, fertilidade, esperança, compaixão. Não é de graça que o japonês fica lá apreciando. É uma coisa bem ao amor. E é por isso que a gente pretende fazer bonsai lindo e maravilhoso. Olha como é que ele fica. Fica muito bonito. Mas dá um trabalho do cão. Vai levar muitos e muitos anos. E os meus cãezinhos vão fazer bagunça. Lá vai os cubos correndo com a coberta por aí. Então, agora eu vou preparar o nosso substrato. Mostrar para vocês, inclusive, o que a gente vai precisar. E partir para o corte. A bolinha me avisou que antes de fazer o substrato, eu tenho que podar ela. Porque basicamente eu preciso usar a mesma bacia que a antiga caixa de areia dele, tá? De quando ela era bebê. Mas está bem limpinha. Não se preocupem, tá? But, como vocês podem ver, já cortei aqui o nosso famigerado saco. Que veio a muda. Essa não veio num vaso, veio num sacão mesmo. E vocês podem ver que as raízes já dominaram isso aqui. Tem raiz para tudo quanto é lado. Não é de graça, né? O tamanho da planta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso querido alicate de bolo e cortar. E eu não sei se eu não vou pegar o serrote, tá, gente? E eu vou escolher aqui, porque eu estou com dúvida. Se eu corto ela mais para baixo, onde eu tenho esse brotinho e deixo esses galhos. Assim, eu já vou deixar alguns galhos, né, gente? Ou se eu corto por aqui, espero esses brotos se desenvolverem e escolho depois se eu continuo a planta por aqui, mais alta ou por baixo. E eu acho que eu vou cortar em cima, né? Porque se eu cortar embaixo e me arrepender, não tem volta, né, gente? É, eu vou cortar aqui. Então, eu vou retirar este galho todo. Ainda bem que a produção não está em casa, senão ela vai me cortar o pescoço, porque ela odeia quando eu faço isso. Eu vou tentar salvar esse galho de cima e fazer algumas estacas, gente. Mas eu nunca vi fazer estaca de cerejeira, então, sinceramente, falando, não sei nem se funciona. Mas eu vou tentar, né, gente? Não desiste, senão ele vai fora. E cortar aqui. Agora eu vou descobrir se eu consigo cortar com alicate de bola e mostro para vocês o processo ou se eu pego um serrote. Não duvide que eu tenho que pegar o serrote. Decidi cortar mais para baixo. Estão vendo que já tem brotinhos aqui embaixo saindo? Então, pensa assim, como uma arvorezinha, um palmo assim de tronco já está bom, né? Que é o que a gente vai ver embaixo. Então, já vou cortar por aqui. Agora, uma dica importante. Técnica, normalmente, que a gente usa no bonsai. Se corta em triângulo. Vou até desenhar um triângulo aqui para vocês verem. Depois eu boto no desenho. O que acontece? Você corta um triângulo para que as gemas se obriguem a nascer na ponta e aí você tem um galho novo naquele ápice do triângulo. Mas qual que é a questão? Parece não. Vou cortar aqui que já tem um broto, né? Não, gente. Esse broto eu quero que ele cresça para o lado para fazer um patamarzinho aqui, um galho para o lado. Está bonito, né? Para a planta continuar crescendo e eu fazer isso novamente e ter um próximo galho fazendo o zigue-zague da arvorezinha. Eu quero que ela cresça para cá, né? E aqui não tem broto. Não tem nenhum broto desse lado. Então, eu literalmente vou cortar a planta neste sentido. Fazendo um triângulo para cá. E aí, vai favorecer a brotação desse lado. Aí, o novo galho vai crescer. Um galhinho a gente deixa vir para cá e o outro a gente corta para lá e vai fazendo literalmente um zigue-zague ao longo dos anos. Sim, vários anos. Cada ano a gente vai fazer um cortezinho e ela vai subindo. E dessa forma eu tenho vários galhos para os lados. E o que brotar aqui de baixo eu já vou aproveitar e já dar um direcionamento aqui embaixo para já ter uma copinha. E com o tempo a gente vai escolhendo os galhos mais bonitos. Mas, de fato, não vou deixar lá em cima, não. Eu já vou deixar mais para baixo. A cerejeira japonesa é relativamente macia, tá, gente? Eu estou cortando com um alicate de bola mesmo, tá? Não está tendo grandes dificuldades, não. Eu só recomendo ir tirando um pedacinho por vez, né? Para você não forçar muito o seu próprio alicate. E também para ir direcionando a formação de um triângulo. Depois a gente dá um trabalhinho para ficar bem bonito, né? E passa uma boa pasta cicatrizante. Mas eu vou acabar de cortar aqui e mostro para vocês. Então, o trabalho final. Prontinho, cortada. E por que eu estou do lado de fora? Para a produção não ver, senão meu pescoço só. Não, não é só por isso, não. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Está vendo que aqui, já na sequência da floração, já começam a vir frutinhos. Só para bonito. Sim, a cerejeira japonesa, os frutos não são comestíveis. Não é aquela cereja roxa, bonita que a gente tem aqui, ou vermelha, que vem do Chile, da Europa. Inclusive, eu recomendo muito comer cereja, tá? Cereja rica, riquíssima em vitamina A, B e C. Mais sais minerais, mais um monte de coisa para a beleza de vocês. Sim, a cerejeira produz frutos, chamado cereja, para quem não conhece, que, pasmem, combate os radicais livres. Então, comer cereja combate o envelhecimento. Apreciar a beleza da cerejeira também. Olha só, gente, que planta maravilhosa para vocês. Só uma dica, tá? Não se empanturrem de comer cereja para ficar jovem, bonito e maravilhoso, tá? Porque ela tem um ácido cianídrico. Eu vou descrever o nome do ácido aqui embaixo, tá? Eu só sei que ele causa náuseas, ou seja, vomita. Se comer demais, é tonturas e confusão mental. Ou seja, dá para ficar doidão comendo cereja. Mas não recomendo, tá, gente? Não exagerem, não. Então, mas é uma frutinha muito maravilhosa, com bastante benefício de saúde. Recomendo comer. E agora, vamos lá ver como é que ficou o corte. Gostou dessa introdução com informações sobre a Sakura cerejeira japonesa e os benefícios da fruta? Deixe seus comentários, deixe seu joinha para saber que esse vídeo está sendo do seu agrado, que você está gostando do que a gente queria para a gente. E não deixe de se inscrever, senão você vai perder a evolução da nossa planta. Inscreva-se no canal e acompanhe os nossos vídeos. A gente está aqui toda quarta e sábado ou meio-dia trazendo novas novidades para vocês. Vamos continuar a cuidar da nossa linda plantinha? Bem simples, bem feio. Tem que cuidar. Qual que é o cuidado? Como eu disse, a gente corta ele num formato de um triângulo. Então, triângulo, mas o que eu cuidei? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou até dar um zoom aqui. Aqui. Tem uma geminha ali. Ali, ali, ali. Achei a gema. Está aqui a gema. Confia. Deixa eu ver pelo outro lado mais fácil. porque geralmente as brotações acontecem onde você tem a gema. E o Billy está aqui só olhando também. Está vendo a geminha aqui? Então, eu cortei de forma a deixar o nó de gema que é onde provavelmente vai brotar. Provavelmente. Se não brotar, a gente vai se virar com esse brotinho de baixo ou esperar nascer outro ou cortar de novo. É a vida. Agora, eu vou deixar isso aqui bem limpinho, bem retinho, bem reto, com pasta cicatrizante porque a cerejeira, como eu disse, é difícil de cuidar. Apodrece muito fácil os galhos, então tem que ter bastante cuidado para não perder a planta. Ou o galho, né? Prender o galho principal, por exemplo, porque ali está bonitinho, está crescendo verdinho, né? Mas isso perdeu o grande que eu quero. Rui, né? Olha, pessoal, problemas, um bom exemplo do porquê que tem que cuidar e passar pasta cicatrizante. Onde estava só cortado o galho aqui do viveiro, brotou os galinhos, né? Mas eu achei que estava meio marronzinho, cara de podre. Está apodrecendo a planta por dentro. Se isso aqui desce, perco o galho todo. Então vou limpar isto aqui e passar pasta cicatrizante enquanto o Scooby vem aqui fuçar. Ganharam o beijo, viu, pessoal? O que você quer, Scooby? Eu quero um pedaço de madeira, pai. Posso levar? Levei um pedaço da Sakura. Também gosto da minha Sakura. Olha como ficou aqui, bem lisinho. E é por isso que a gente usa alicates. Na verdade, por isso que a gente usa alicatebola. O meu está precisando de inclusive ser uma fiada. Está vendo que a casca da planta é bem grossinha? Então ela vai se regenerar depois de passar uma boa pasta cicatrizante aqui e com o tempo isso aqui fecha. Literalmente, vai brotar um galho aqui, vai para mim, isso fecha. Vou até mostrar depois nos próximos vídeos nas plantas que a gente já vem cuidando disso, de outras podas drásticas como essa, que sim, fecha, mas vai um tempinho. Tem que ter paciência. E cuidado para não apodrecer, senão se perde a sua plantinha. Então bastante cuidado nos galhos de Sakura quando você faz as podas drásticas para a cerejeira. Outro cuidado quando você pega mudas de viveiro. Está vendo aqui como essa cicatriz não está bem fechada, que foi um galho aqui de baixo ou era uma raiz, não sei. Eu vou passar o alicatezinho aqui, dar uma boa limpada com rasquete para isso aqui cicatrizar também, porque você não imagina. Verde a planta aqui embaixo, morreu daí. E as crianças brincando. E agora um bom exemplo de como gatos e cachorros não se dão sempre bem. É. Achei que ia dar briga aqui. Bom exemplo de quando é que você precisa desse delicate, o diagonal. Tinha um galinho podre aqui dentro também. E eu vou limpar ele também para essa parte cicatrizar, porque eu não quero nada apodrecer na minha planta. só que aqui o alicate bola não chega, né? Porque está bem no meio do galho. Então para isso a gente usa o alicate diagonal. Que se eu conseguir segurar o alicate e a câmera ao mesmo tempo, eu mostro para vocês, senão vou ter que mostrar o trabalho pronto. Abriga! Fight! E o Scooby está brigando com o tapete. Scooby, o tapete é amigo, Scooby. Scoobyzinho, ó. Ih, pirou. Comeu muita cereja, ficou loucão. Olha só, não vai dar, gente. Eu vou ter que fazer e mostrar para vocês, tá? Eu não tenho tanta destreza para segurar a câmera e mexer no alicate ao mesmo tempo num lugar difícil. Pessoal, é tão difícil que nem com o alicate foi, viu? Tive que partir pela ignorância de uma faca. Se eu raspei bem a parte podre, está vendo que tem uma madeira morta no meio, vou passar a pasta cicatrizante porque essa casca ao redor daí vai fechar essa ferida e essa podrida ou não vai comprometer o galho e o restante da madeira. Porque imagine isso apodrecendo. Lá na frente, você com a sua linda plantinha pronta e de repente começa a cair o galho que você cuidou porque estava podre antes. Então, muito cuidado. Limpem bem todas as feridinhas quando você pega uma planta assim de garden. Olha aqui. Aqui eu limpei ela toda e vocês podem ver que ela não está morta. Está bem tranquilo, só está com uma ferida feia. O que a gente faz? A gente literalmente tira a sujeira com a ponta de uma faca e raspa a ponta desta casca. Literalmente arranca algumas células da casca porque isso vai forçar ela a crescer e ela vai tapando aqui. Daqui um tempinho a gente vem raspa a casca de novo ela cresce mais um pouquinho. Então, sim, é um trabalho de muita paciência. Você vem aqui e limpa isso tudo, raspa. Eu vou raspar bem depois de colocar no outro vaso. Está bem limpinho. mas sim porque dessas cicatrizes todas fecham com a casca e você não perde a planta. E agora a gente é hora de lavar. Sim, lavar. Por que eu vou lavar? Não entendam mal, não está sujo. Mas eu preciso soltar um pouco das raízes aqui do lado para que elas penetrem melhor no substrato. Então, em vez de sair cortando o torrão e matando umas raízes eu prefiro lavar o lateral para ver as raízes sabendo como elas vão aparecendo e principalmente embaixo. embaixo eu vou virar a planta agora e dar uma boa lavada porque eu quero reduzir esse torrão sem ter que cortar as raízes. Como eu estou fazendo um transplante muito gráfico deixa eu fechar aqui para sentar barulho. Ah, fiorei. Ao invés de cortar ela e vocês podem ver que tem raízes muito fortes que ela está muito profunda que ela está muito tempo aqui nesse torrão eu posso matar a planta, né? Então a gente não vai correr esse risco. Eu vou só lavar aqui embaixo para tirar o substrato que está aqui para as raízes aparecerem e daí eu encolho elas só puxando as raízes para o lado. Estranho de ver? Espero lavar que vocês vão entender. Feitinho e agora o que eu estava querendo dizer? Mais fácil de ver assim. Está vendo como soltaram as raízes aqui de baixo onde eu tirei o substrato? se eu simplesmente cortasse esse torrão eu não ia ver por exemplo que tem essa raiz grossa aqui que vem lá de cima que agora eu posso botar para o lado ou quebrar como acabei de quebrar. Fiz merda, né? Ops! Opa! Então essas menorzinhas radiais aqui as fininhas eu vou literalmente agora com alicate não sei nem se eu vou cortar vou tentar botar ela só para o lado, tá? Mas eu vou procurar as principais como essa que você está vendo e aí sim eu vou ver se eu consigo puxar para o lado ou se eu tenho que cortar e onde a gente vai cortar eu passo uma pastinha cicatrizante para garantir que ela sobreviva. Basicamente eu vou dar um trato nas raízes agora e passar ela para o nosso vaso. E agora a gente preparar o nosso substrato o que eu vou utilizar? Metade de substrato do jardim terra de garden floreira terra preta se você estiver em casa base outra metade vai ser um composto de compostagem composto de compostagem nossa compostagem ficou pronta depois de 120 dias está tudo apodrecido aqui e a gente vai utilizá-la como adubo. Areia de construção porque areia de construção para facilitar minha vida no próximo transplante gente vocês viram a sofrência que a lavagem ali das raízes depois eu vou mostrar para vocês como ficou quanto mais drenante o solo for mais arenoso facilita para a água passar e facilita para a gente tirar o substrato assim porque se não depois na hora de mexer nas raízes é complexo então mesmo plantas que não precisam de tanta drenagem como as frutíferas eu sempre coloco um quarto de areia de construção para facilitar minha vida depois e de adubos um mix de adubo orgânico apenas orgânico porque vai estar direto em contato com a raiz gente nada de botar adubo químico que precisam queimar as raízes farinha de ossos cálcio eu estou sem farinha de ovo das nossas casquinhas de ovo que a gente faz adubo adubo de casca de banana nosso famigerado adubinho de casca de banana bastante potássio para planta crescer firme e forte esterco borvino curtido e humus de minhoca uma dica inclusive gente se vocês utilizam humus de minhoca e esterco curtido ele é bem fino bem pó então é provável que com o tempo o substrato empedre então novamente um pouquinho de areia para facilitar esse processo ou alguma outra matéria orgânica como folhas folhas secas folha seca mesmo taca ali folha seca se você tiver aquela como é que chama ainda casca de arroz sabe aquela que compra pronto também como adubo seca é meio não sei se é queimada ou seca não sei exatamente se é seca ou queimada mas você encontra no garden também é bem interessante de colocar para essas plantas que estão em crescimento bora preparar o nosso substrato e botar a plantinha de volta para o vaso tudo prontinho substrato feito vaso com camada de drenagem feito assim eu consegui um vaso bem bonito essa não vai para o balde não que a gente faz normalmente que é mais econômico porque a Sakura merece viu Sakura pessegueiro tá feinha né vai ficar bonito vai por mim por que eu soltei todas as raízes vou explicar para vocês isso aqui é um bom exemplo tá vendo o tamanho dessa raiz ela não estava aqui embaixo ela vinha até aqui embaixo por causa do saco da muda e subia de volta lá para cima então por isso que eu digo que nesses casos de plantas que estão há muitos anos nesses sacos de garden é imperativo que você faça uma boa lavagem escure as raízes antes de cortar o torrão ou simplesmente enfiar ele dentro do lugar novo por que? o Caraha está dando uma volta lá para cima coitada então se você cortasse aqui embaixo para reduzir o torrão procedimento normal quando você faz um transplante de muda para bonsai tudo essas raizitas aqui todas elas iam morrer ser cortadas fora você ia cortar elas aqui embaixo e a parte de cima ia ficar aqui apodrecendo ou seja olha o tamanho de raiz que você ia tirar então você não ia tirar só as raízes de baixo você ia tirar as de baixo e todas as voltas dela para cima chance de morte muito grande então procedimento de lavagem muito importante e agora o que a gente vai fazer também aproveitar inclusive a alma do Nebari que estava aqui do lado e já direcionar essas raízes para o lado para crescer bonitas para o lado para lá no futuro estar no vasinho de bonsai quando sim a gente vai começar a reduzir o torrão com o tempo não agora que a gente está só transplantando bora botar para dentro sim você está vendo direito são azulejos é truque de bonsaista gente está vendo quanto tem terra dentro imagina a raiz indo lá para baixo vai crescer novamente profundo e eu não quero que ela cresça profundo eu quero que ela vire um bonsai tem que crescer para os lados então a gente já vai tapear a planta e não deixar ela crescer profundo não que não vá profundo a raiz vai inevitavelmente seguir aqui o adubo o substrato e dar a volta e o bilho está muito chateado está lá dentro sozinho ele queria estar no vídeo mas não está dando hoje então agora a gente botar a planta de volta para isto aqui ficar bonitinho e vocês estão vendo as raízes soltas lá eu vou direcioná-las para o lado vocês percebem que não vai tanto a adubo a mais a gente está basicamente aproveitando o torrão só agora direcionando as raízes da maneira correta para a nossa Sakura crescer linda e forte bonita agora vai dar bastante sujeira vou arrumar aqui as raízes colocar elas para o ladinho como esta aqui que eu quero que fique mais para cima para já virando nebari lá da frente esta aqui também vou até puxar lá fora aqui para aparecer parece minha fia vou ter que olhar se ela dá para soltar e vamos cobrir isso tudo até loguinho muito bem pessoal ferida limpa nossa linda Sakura transplantada para o vaso hora de fechar todos os cortes todos os locais que a gente limpou com a pastinha cicatrizante e quando você acha que está acabando porque você já passou a pasta cicatrizante opa azul e eu parece você descobre uma nova ferida de um galho também não muito bem cicatrizado do outro lado bora raspar com a faquinha e fechar ele também não podemos perder nossa Sakura prontinho pessoal essa foi mais fácil eu só tive que fazer uma limpeza ao redor da ferida para passar a pasta cicatrizante no meio eu deixei já estava bem cicatrizado olha só transplante realizado com sucesso agora é só esperar nossa Sakura se recuperar e crescer lindo e forte e enquanto você espera link aqui próximo vídeo à disposição de vocês a Sakura de cerejeira brasileira ou playlists à sua disposição vejo vocês no próximo vídeo grande abraço do Roval e o próximo vídeo começa agora só clicar grande abraço